Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos até a estrela do tipo Wolfheit mais próxima da Terra, que é o Wolfheit 104. Essa estrela, pessoal, que é uma estrela que inclusive é uma ameaça para a Terra, pois, de acordo com os astrônomos, a sua explosão pode resultar em uma erupção de raios-gammas aqui na direção da nossa Terra. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então, bora lá! Bom, pessoal, então, vamos investigar isso daqui, a Wolfheit 104. Vamos colocar aqui no nosso localizador do Space Engine. Ela aqui é uma estrela, obviamente, do tipo Wolfheit, tá? Ela está localizada a uma distância de aproximadamente 7.500 anos-luz da nossa Terra, lá na direção da constelação de, olha só, Sagittarius. Então, ela está lá naquele ponto, tá? Aqui pelo Space Engine marca uma distância de 5.200 anos-luz, mas a sua distância oficial é de 7.500 anos-luz. Então, deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá! A Wolfheit 104, pessoal, ela é um sistema estelar localizado a aproximadamente 7.000 anos-luz da Terra. A estrela primária, pessoal, é uma Wolfheit, abreviada WR. Em órbita, fica uma outra estrela, tá? Então, olha só, chegamos aqui nesta Wolfheit, tá? É um sistema binário, olha só como é intensa, pessoal, a radiação, né, destas estrelas Wolfheit. Vamos observar aqui a sua localização pelo mapa do Space Engine. Então, olha só, aqui estão elas, pessoal, as poderosas Wolfheit, estas que são as Wolfheit mais próximas da nossa Terra. O posicionamento dela aqui em relação a estrelas próximas, o posicionamento... Pessoal, estou notando diversos elementos cósmicos em torno, hein? Hum, eu vou investigar. Olha só, para vocês conseguirem ver, não sei se vocês estão vendo, olha, onde estão os marcadores, tem diversos planemos em volta, pessoal. Planemos, né, que são planetas que vagam pelo universo, planetas errantes, sem estrelas. Vamos investigar o posicionamento dela aqui em relação à nossa Via Láctea, direção de Sagitário e o nosso universo observável. Então, pessoal, a estrela Wolfheit, ela é cercada, né, por uma nebulosa aqui em espiral, tá, ou nebulosa Pinwell. Olha só que incrível, então, estas gigantes, pessoal, as Wolfheit. Olha só que incrível, portanto, é um sistema binário, tá? O eixo de rotação deste sistema aqui, pessoal, ele está direcionado para a nossa Terra. Pois é, nos próximos séculos, a estrela Wolfheit aqui deste sistema provavelmente se tornará uma supernova com uma pequena chance de produzir uma erupção de raios-gammas de longa duração, pessoal. Então, assim, estas aqui são as órbitas destas estrelas, tá? Olha só isso, avançando um pouquinho aqui no tempo para nós notarmos a movimentação deste sistema estelar. Então, olha só, basicamente, esta é a movimentação que estas Wolfheit realizam, olha só. Indo aqui bem próximas de uma delas, olha só isso. E aqui está, pessoal, é muito bonita estas estrelas, tá? As poderosas Wolfheit. Pessoal, vocês imaginem a temperatura da coroa solar de uma estrela dessa. Olha só a intensidade disso, né? A distância até que vai esta radiação dela, é impressionante. E assim, pessoal, para quem estiver se perguntando, né, o que é uma estrela Wolfheit? As estrelas do tipo Wolfheit, pessoal, são estrelas massivas, tá? 20 vezes mais massivas do que o nosso Sol, tá? Quentes e que perdem massa rapidamente por ventos estelares muito fortes. Então, conforme nós observamos, né, reparem, ela perde massa muito rapidamente por meio destes ventos intensos. Ou seja, são estrelas que vivem rápido e morrem jovens. Claro, né, que elas não foram sempre assim. O Wolfheit é um estágio normal na evolução das estrelas massivas, tá? No qual linhas de emissão de hélio e nitrogênio, no caso das Wolfheit, do tipo Wn, e de hélio, carbono e oxigênio, no tipo Wc, são visíveis. Então, assim, as que possuem linhas de emissão de hidrogênio e hélio são as Wolfheit Wn, e quando tem carbono e oxigênio, né, hélio, carbono e oxigênio, são Wc. Observando a formação da Wolfheit 104, olha só. Aqui, pessoal, né, são duas Wolfheit, né, mais em específico é a WR 104A. A 104B aqui é uma estrela azul ali da sequência, tá? Então, é a 104A, que é essa que nós estamos observando aqui. Repare que a intensidade dela é bem maior que a outra, até, né? Olha, indo bem próximo aqui dela, olha só isso, pessoal. É tão intensa a radiação dela que a gente consegue até meio que explorar, né? Tipo, olha só isso, a intensidade destes jatos, né, que saem dela é impressionante. E para termos uma perspectiva aqui, tá, pessoal? Colocando uma projeção em relação à nossa terra, olha só isso. A nossa terra, pessoal, colocando aqui uma perspectiva, está lá naquele marcador. Então, percebam, né, olha só que interessante. Tipo, aqui nós estamos na Wolfheit, no sistema dela, tá? E a nossa terra está lá naquela direção. Então, assim, de acordo com a projeção, né, caso ocorra essa explosão, essa ejeção de raios gama, né, poderia atingir a terra se ela estiver na direção dela. Então, olha só isso, a terra lá no marcador, tá? A fase final dessas estrelas Wolfheit, pessoal, é a mais famosa. Quando elas explodem, né, em uma supernova, elas semeiam o universo com elementos cósmicos. Mais especificamente, né, as Wolfheit se tornam supernovas do tipo 2. Essas supernovas são o colapso gravitacional, né, de estrelas enormes, com pelo menos 10 massas solares. A presença, né, de hidrogênio é o que distingue as do tipo 2 e de outras classes de supernova. E aqui, pessoal, olha só, para termos uma noção, deixa eu voltar aqui no mapeamento do Space Engine. Em torno aqui, nós temos diversos elementos próximos dela, olha só isso. Temos, pessoal, alguns, ao que parece, planemos algumas estrelas bem próximas. Temos aqui uma anã vermelha, olha só, ela está lá naquele ponto. Vamos rapidinho até esta anã vermelha. Ela parece ter um planeta com vida, inclusive, tá? E assim, pessoal, a possibilidade dessa supernova da Wolfheit 104 ter consequências destrutivas para a vida na Terra despertou o interesse nos meios de comunicação e vários artigos de ciência popular e foram publicados na imprensa, né, desde 2008, tá? Chegamos aqui em um sistema planetário próximo, pessoal. E, olha só, uma relação aqui em relação à Wolfheit... Deixa eu colocar aqui o marcador para termos uma noção, olha só, a WR 104. Olha só, a Wolfheit está lá naquele ponto, obviamente, é a estrela mais brilhante, mais próxima aqui em relação a este sistema, observando aqui a formação dele. Temos alguns exoplanetas, pessoal, inclusive aqui um com vida. E é este exoplaneta, o A2. Vamos ver os outros aqui que compõem. Mas vamos lá até ele, o planeta com vida aqui neste sistema, tá? E assim, pessoal, em relação a essa explosão da Wolfheit, tá? Alguns artigos decidem rejeitar o cenário catastrófico, enquanto os outros deixam isso em questões abertas. E olha só, pessoal, aqui chegamos em um exoplaneta próximo da Wolfheit 104, tá? Deixa eu tirar aqui os marcadores. Então, perceba como ela é a estrela aqui, com a magnitude mais considerável aqui em relação a onde estamos. Olha só, observando aqui este exoplaneta, inclusive com vida, explorando um pouquinho ele. E perceba que lá no horizonte, o Wolfheit é a estrela mais visível. Estamos neste sistema estelar aqui, pessoal. Olha só, algumas auroras boreais. Aparenta ser, não sei, um planeta gasoso, né? Vamos ver, entrando aqui pela sua atmosfera. Olha só que legal um pouquinho do aspecto dele, mas não. É um planeta rochoso e, de acordo com as informações, né? Nós teríamos algum tipo de vida aérea neste exoplaneta. Bem interessante, hein? E aqui uma perspectiva novamente. Olha só, como a Wolfheit 104... Ah não, ali é a 9 Sagitário. Ela está bem aparente também. A distância dela aqui deste exoplaneta, 87 anos-luz. Só para a gente ter uma noção novamente da Wolfheit 104. Olha só. Ela está lá naquele ponto, pessoal. Incrível, hein? Vamos fazer o seguinte. Eu vou até uma lua aqui deste exoplaneta que está bem isolada. Vamos ver esta lua aqui, pessoal. Vamos até ela rapidinho para a gente dar uma observada lá na Wolfheit e ter uma noção da distância dela em relação à nossa terra. Vamos nos aproximando aqui. E chegamos, pessoal. E lá no horizonte, a Wolfheit. Então, olha só que incrível. Aquele exoplaneta azul ali também, né? Um gigante gasoso que esta lua aqui está em torno, né? Então, assim, pessoal. Ambas estas estrelas Wolfheit, né? Elas estão previstas para terminar seus dias como supernovas. Estrelas Wolfheit que, no final de sua vida, do seu ciclo de vidas, espera-se que transforme em uma supernova muito mais cedo que a sua estrela companheira, né? Lá era um sistema binário, a Wolfheit mais aquela estrela azul. Então, assim, por isso, né? Ela pode ser relativamente próxima ao nosso sistema solar, né? A questão de 7 mil anos-luz de distância. A questão é saber se ela representa um perigo para a nossa vida. Deixa eu pousar aqui em um ponto desta lua para a gente observar daqui. Olha só que legal, pessoal. Pousamos. E, basicamente, olha só que legal essa visão que nós estamos tendo, né? E, assim, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar aqui o nosso Sol. Então, olha só que interessante, pessoal. O nosso Sol, ele está... Olha só isso. Ele está aqui no oposto. Olha só. Ele está lá naquele ponto, o nosso Sol. E, basicamente, a Wolfheit está ali naquele ponto. Então, assim, será que seria possível, talvez, na explosão dela algo que atingisse lá aquela região? Aí que está, né? Então, assim, pessoal, erupções de raios gama, tá? Vamos voltar lá nela agora. Além de uma supernova, pessoal, os astrofísicos, né? Eles especulam que se a estrela Wolfheit 104 tem o potencial de causar uma erupção de raios gama no final de sua vida. A estrela companheira certamente tem o potencial, mas a estrela Wolfheit provavelmente se transformará em uma supernova bem mais cedo. Pois é. Então, assim, permanecem muitas incertezas, né, em relação a este sistema aqui. E, assim, parâmetros desconhecidos para qualquer previsão, né, confiável. Somente as estimativas esboçadas, né, de acordo com uma erupção de raios gamas na Wolfheit 104 foram publicadas até a data, né, em que estavam sendo realizados os estudos mais intensos aqui deste sistema. Então, assim, de acordo com os dados disponíveis, né, destas Wolfheit, os efeitos na Terra, pessoal, eventualmente, né, ambas as estrelas serão finalmente destruídas como supernovas, produzindo, né, emissões radioativas concentradas com raios jatos relativísticos, né, estreitos. Se estes jatos, pessoal, eles atingirem, né, o nosso sistema solar, as suas consequências podem, né, prejudicar significativamente a vida na nossa Terra, a sua biosfera, cujo impacto verdadeiro, né, deste, deste impacto, vamos dizer assim, né, depende da quantidade de radiação recebida do número de partículas energéticas e da distância delas aqui. Então, assim, dependendo da intensidade deste jato, né, ele poderia prejudicar a vida na nossa Terra. Mas, pessoal, isso é bem provável, tá, seria como ganhar na loteria, basicamente, as chances disso, pois, basicamente, ela teria que estar apontada, né, na direção lá da nossa Terra, quando isso acontecesse, tá, e uma série de fatores, dependendo da intensidade dessa radiação, da quantidade, né, e, principalmente, o alvo, né, colocando ali o marcador, lá está a nossa Terra, então, ela teria que estar mirada lá para aquela região. Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui, eu espero que tenham gostado. Sugestões, exploração, deixem aí nos comentários que os Escalapitites vão lá e exploram. Se inscreva aí no canal dos Escalapitites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau!